Como lidar com o medo na hora de iniciar a carreira como consultor de alimentos? Muitas vezes você não teve uma experiência anterior na área de alimentos, ou nunca abordou um cliente, nunca ofereceu um serviço, e aí na hora de fazer isso, bate aquele medo que te trava, e aí muitas vezes você desiste de abordar o cliente antes mesmo de ter tentado. Já passou por isso? Já sentiu na pele esse medo de começar? Então fica comigo nesse vídeo, quero falar com você sobre esse assunto, eu sou a Maiara Vario, sou consultora de alimentos, e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Vem comigo! Primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo é algo natural, nós temos medo de algumas coisas, nós temos medo, por exemplo, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de cobra, a gente tem medo de algumas coisas, tem pessoas que têm medo de altura, tá? Isso é normal, medo faz parte do nosso dia a dia. Como profissionais, é comum que a gente tenha medo ou insegurança quando está começando algo novo. Seu primeiro dia no emprego novo te dá aquela insegurança, aquele frio na barriga, né? Primeira vez que você dirige um carro sozinho, provavelmente você também ficou inseguro, também ficou com medo, isso é natural, né? E eu recebi essa dúvida pelo Instagram, a pessoa me perguntou, Maiara, você tinha medo quando você começou? Como você lida com isso, né? E sim, eu tinha medo quando eu comecei, eu tinha medo de várias coisas que eu colocava na minha cabeça, né? O cliente não ia me ouvir, que eu não sabia o que falar, eu tinha medo de entrar no estabelecimento do cliente, então várias coisas ali ficavam na minha cabeça, muitas vezes eu deixei de abordar o cliente por conta desse medo, dessa insegurança. Mas uma coisa que eu aprendi, e a dita que eu posso te dar, é que a gente só vence o medo quando aquilo que é novo, aquilo que é desconhecido, passa a ser conhecido. A gente não é inseguro o tempo todo, por exemplo, dentro da sua casa, você não é inseguro. E por que não? Porque é um ambiente que você já conhece, que é confortável pra você. Então, fica fácil de você se sentir bem ali. Por quê? Porque você já domina aquele território. E na vida tudo é assim, tudo que é novo gera medo. E tudo que deixou de ser novo, deixa de dar medo. Então, eu só vou parar de ter medo de abordar o cliente, de ter medo de fazer um processo de consultoria, quando eu decidi fazer, independente de estar com medo ou não. Então, o que eu aprendi nesses anos de caminhada? Que eu tenho que enfrentar meus medos. Então, se eu tenho medo de abordar, pra eu vencer esse medo, eu preciso o quê? Abordar o cliente. E ir mesmo com medo. A gente vai aprendendo a lidar com o medo. E na vida é assim. Quando a gente começou a andar de bicicleta, a gente tinha medo de cair. A gente foi lidando com esse medo, lidando com esse medo. E hoje a gente pega a bicicleta, vai na padaria, vai dar uma volta no parque, não tem mais medo. Porque a gente aprendeu a lidar com esse medo. Ele não é mais algo que nos paralisa, que nos atrapalha. E na consultoria é a mesma coisa. Você só vai aprender a lidar com o medo se você for lá abordar o cliente, fechar o seu contrato, começar a sua consultoria. Aí o medo deixa de ser algo que te atrapalha. Então, se eu posso te dar uma dica é essa. Enfrente o seu medo. Tem que ir, vai com medo mesmo. E você vai perceber que não era tudo aquilo que você imaginava. Às vezes a gente coloca coisas na cabeça que não são realidade. E isso é o que atrapalha a gente. Não desista antes de tentar. Se permita viver essa experiência. E daqui a pouco você nem vai lembrar que você tinha medo. Tá bom? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar qual a minha maior satisfação em ser consultora de alimentos. Você quer saber sobre isso? Então vem comigo no próximo vídeo. Até lá.